Então, eu espero notícias suas em breve. Mas é claro, doutora. Com licença. Tem toda. Obrigada. Rubens? Que bom ver você, Teresa. Se você gritar, você morre. Este celular... Te gusta jogar com a gente, verdade? Pois vai saber o que se sente estar no outro lado. És muito astuta, Teresa. Mas eu sou mais. Por sua culpa, Esperança terminou comigo. Mayra supo do fraude que lhe fiz. E também por ti. A policia se enterou de como morreu Fito. Agora, vas a pagar por todas as que me has feito a mim. A Genoveva. E aí, cara. Se dizes algo, não só te morres tu. Também se morre quem vem para cá. Así que encárgate de dizer que não queres a nadie aqui na casa. Entendiste? Reina. Quero estar absolutamente sola en la casa. Dile a Jacinto e a Plácida que se vayan. E tu tampouco, tampouco vayas a regresar hoy. Eh? Se entendiste? Sí, senhora. Já, vete, reina. Nada mais. Vete. Sí, 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 senhora. Vou decirle a las muchachas... Apúrate! Fernando, sou eu, a Tereza. Por favor, me ligue quando ouvir essa mensagem. Tá vendo? Ele não me atende. Tudo bem. Vamos esperar. Eu vou te ajudar. Mas, por favor, solta essas cordas que elas estão me machucando muito. Mas que pena. Eu vou desamarrar uma das mãos. E vai ser pra você assinar vários cheques. Ao portador, é claro. Você ficou maluco, Rubens. Você me levou até esse extremo. E isso aconteceu porque, por sua culpa, eu perdi aquilo que eu mais amo. Nada disso foi culpa minha. Seja, por favor, responsável pelos seus atos. Minha vida era perfeita até o Mariano e você aparecerem. Eu te odeio, Tereza. Eu te odeio. Eu tinha tudo e por sua culpa perdi meus filhos, meu dinheiro, meu escritório. Eu fui para a cadeia. E agora eu tenho que fugir da justiça. Você sabe como me faz sentir o sol ver-te? Está bem, está bem, está bem, Rubens. Eu entendo. Espero que o dinheiro de Fernando te compense. Eu não tenho tanto, mas se queres te vou fazendo esses cheques. Onde está a chiquera? Em minha bolsa. Está no recipiente. Aí está. Querida. Já estou com a Tereza em minhas mãos. E ela vai nos dar tudo o que precisamos. Vamos poder deixar o país sem qualquer problema. Cuida do meu filho e me espera aí. Vai se arrepender por tudo o que fez, seu miserável. Quem vai se arrepender? Você, miserável! Não vai escapar dessa vez. Chega, chega, chega. Acabou a briga. Já acabou, já acabou. Arthur, me ajuda. Me ajuda, Arthur. Vamos, levá-la. Levanta. Você está bem? Estou, estou, mas eu fiquei com muito medo. Ele me deixou aqui amarrada o tempo todo. Já passou, se acalma. Mas me diz, quem chamou a polícia? É que eu... Eu vim trazer uns processos contra o Lua turquesa e... Eu encontrei a Lena. Ela me disse que não sabia se me deixava entrar porque... Você tinha pedido que todos fossem embora porque estava com o Rubens. Foi, foi isso. Então eu chamei a polícia e disse para a Lena esperar lá fora. E aí eu entrei. Você salvou a minha vida, Arthur. Eu não sei o que o Rubens teria feito se você não tivesse chegado. Onde está o Rodrigo Ledesma? Não é Ledesma! É Cáceres! Esse menino é meu filho e eu tenho o direito de ficar com ele! Mesmo sendo o pai biológico, você não tem direito de sequestrá-lo. E você vai voltar para a cadeia, Rubens. Só que dessa vez, você vai ficar lá preso para sempre. E você vai voltar para sempre.